Bom dia, meus vereadores, com seu nome nesta casa, José, é rápido hoje. Acho que está aqui presente. Senhor Presidente, eu venho à tribuna, senhoras e senhores de hoje, só para fazer uma ressalva a respeito da comunidade de Monte Alegre II, que há mais de 15 dias está sem água, e as pessoas passam dificuldades e sem água cheia. Faço um papel pedido para desenvolver uma competência para me descer a resolver o aumento da nossa comunidade. E também falar a respeito do pagamento social, que tem que funcionar que praticamente já perdeu um mês de salário, de maioridade, funcionar que a funcionária é perdida, como o salário que já está a ser recebido, coisa que nunca aconteceu no nosso município. também quero falar a respeito do projeto que está a ser votado, que é da minha autonomia. Projeto que, padronizando as pinturas dos colégios, não com exigência que seja, no caso, colégio que não precise, nesse momento, ser feita a pintura e que seja obrigada a fazer, que aí já gaste para o município. No caso, que seja votado para o projeto. O colégio novo, quando o prefeito for realizar uma pintura, que tem os colégios. Porque também, enfim, cada prefeito que entra aí muda a cor dos colégios, vota sua cor amarela, vermelha, e aí fica padronizado o acordo. Qualquer prefeito, qualquer partido, qualquer centro partidário, que seja aquela cor padronizada para qualquer um. Qualquer prefeito, qualquer centro partidário, que seja a direção do livro. Boa noite, obrigado.